Que eu queria ir pra uma festa, minha casa é uma prisão Que eu tomo hoje, cheguei na mãe, falei deixa eu ir pro bailão Falou não tem conversa, fui escondido da coroa Eu saí pela janela, eu saí pela janela Eu saí pela janela Eu já tava no bailão, meu irmão Chegou minha mãe, então me deu logo um tapão Me deu um bolo do chão, perdi até a noção